MÚSICA Eu vou entrar em uma loja aqui e eu ainda não entrei em nenhuma loja com vocês Então eu escolhi essa, vamos ver o que tem aqui Olha amigos, muita coisa, olha Olha, muitas lembrancinhas Então a gente vai escolher algumas aqui Gente, tem tanta coisa que eu não tenho noção Olha isso, que bonito Olha o tamanho dessa cor Olha só, olha só, olha só Olha só, olha só Olha só, olha só Olha só, olha só Olha só Olha só, olha só 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 Olha só